E eu e ele a ilha bela dando os tragos numa vela com a vista de frente ao mar E eu deitado na areia vendo a minha sereia mergulhar E eu e ele a ilha bela dando os tragos numa vela com a vista de frente ao mar E eu deitado na areia vendo a minha sereia mergulhar E da semente nasce o broto, do broto nasce a flor De uma grande amizade, pode dar seu amor Vencido pela emoção, dominado pelo desejo Recordo com emoções, o primeiro beijo O limão é tão vazio do que ninguém pode chupar Tua boca é tão lúcia que só eu posso beijar Sou bem atrapalhado e não sei como chegar Tenho que fumar uma corra pra perder minha vergonha E poder me expressar Pelas duas que passei, pessoas que encontrei Você foi uma delas que jamais esquecerei No filme de terro ela é a mocinha, eu sou vilão Tô sentindo que é paixão Quando você tá perto, acelera o coração Pego meu violão pra ela, canto uma canção Ela é uma mistura de razão, vou me guisar E eu e ele, a bela, tá nos trago numa bela Com a vista de frente ao mar E eu deitado na areia, vendo a minha sereia Pergulhar E eu e ele, a bela, tá nos trago numa bela Com a vista de frente ao mar E eu deitado na areia, vendo a minha sereia Pergulhar Mais uma do DJ Pedro 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 Vai dar certo E eu e ele, a bela, tá nos trago numa bela Com a vista de frente ao mar E eu deitado na areia, vendo a minha sereia Pergulhar Pergulhar E da semente nasce o broto, do broto nasce a flor De uma grande amizade, pode nascer o amor Vencido pela emoção, dominado pelo desejo Recordo com a mozada, é o primeiro beijo O limão é tão vazedo que ninguém pode chupar Tua boca é tão doce que só eu posso beijar Sou bem atrapalhado e não sei como chegar Tenho que fumar uma corra pra perder minha vergonha E poder me expressar Pelas ruas que passei, pessoas que encontrei Você foi uma delas que jamais esquecerei No filme de terro ela é a mocinha, eu sou vilão Tô sentindo que é paixão Quando você tá perto, acelera o coração Levo meu violão pra ela cantar uma canção Ela é uma mistura de razão, vou me rizar E eu e ele, a bela, tá nos trago numa velha